Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um problema de quem é loucão, como eu assim, que faz, que agenda várias lives na mesma semana. Perfeito? Então, como você, tipo, eu agendo as lives das gameplays de segunda a sexta, ou seja, cinco dias, cinco lives. Já deve ter se deparado com quem faz mais de, que agenda mais de duas lives, deve ter esse problema. Tá? Então, o que acontece aqui, ó. Erro de string key, de chave de transmissão duplicada. Por quê? Porque se eu for aqui no hope, ele vai estar no default. Perfeito? Então, como é que a gente pode resolver isso? A gente pode criar, dia sete, quinta-feira, né? Tá. Então, eu vou criar aqui, ó. Criar uma nova string key. Perfeito? Ó, eu tenho duas, ó. Eu posso, eu já criei uma. Quando eu, tá na default, eu vou colocar aqui, na conteúdo animal. Pronto. Qual que é o, qual que é o problema de ter uma string key duplicada? Quando eu vou começar o, a minha string lá no OBS Studio, que é o software que eu uso pra gerenciar as minhas lives. O que acontece? No YouTube, as duas lives, ou quantas lives eu quiser, vão estar transmitindo ao mesmo tempo. Então, acontece de eu estar indo numa live, só que, pra quem tá vendo meu canal, eu tô transmitindo, igual no OBS, esse aqui é o esmagar palavras. E tinha o Hope Rescue. Então, essas duas lives iam estar juntas. Rodando ao mesmo tempo. Perfeito? Então, isso é o que a gente não quer que aconteça. Então, o que que eu vou fazer a partir da semana que vem? Tá, eu vou clicar aqui na stream. Eu vou criar uma stream. E aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Segunda. Live de segunda-feira. Vem aqui, crio. Então, eu vou ter segunda. O que eu vou fazer? Criar uma nova. Divinha o nome da stream. Exatamente. Terça. Que é o que? Gameplay de terça-feira. Tem aqui os outros. Ó. Não sei o que que é. S. Mas eu vou no default, né? Porque a gente é do default. Terça. Perfeito? Eu vou criar aqui outra. Quarta. Gameplay de... Quarta-feira. O que que eu vou estar evitando? Eu vou estar evitando... De... Ter esse problema... E... Ficar com duas... Lives ao mesmo tempo. Isso quer dizer também que se, por exemplo, eu vou lá e combino com algum amigo. Tá? Da gente transmitir... O mesmo evento. Eu vou... Sei lá, num... Num evento, assim, sobre cavalos. E, por exemplo, um canal... Falando, ó. Eu queria transmitir... Queria colocar o seu conteúdo no meu. Alive no mesmo tempo. Beleza. A gente copia. Eu mando... Essa informação aqui, ó. De string key. E string... Url. Backup string. Então, assim... Eu estou na quinta-feira, né? Quinta. Gameplay de... Quinta-feira. Certo? E sempre que eu cria nova... Você está vendo que a mensagem não sai mais. Certo? Então, segunda, terça... Cadê o terça-feira? Ah, deve estar aqui embaixo. Ó, terça-feira. Eu vou criar, ó. Create new stream. O de... Sexta. Gameplay de... Sexta-feira. Então, nunca vou ter mais esse problema. Pelo menos, eu não sei se tem algum tipo de limitação. Mas eu consegui criar, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pelo menos, cinco. Esse é o do dia sete. Hoje é ter... Aqui, ó. Quinta-feira. Vai estar diferente, ó. Você tem o string aqui, ó. 1K. Certo? De quinta-feira, eu vou resetar. Então, é um outro valor aqui, tá ok? Lembra que é 1K. Agora, eu vou aqui na segunda. Ó, 1V. Certo? Vamos resetar aqui. Então, é um valor diferente. Então, você viu aqui. Vamos aqui, ó. Quarta-feira. Mudei para quarta-feira. Olha lá. X, Z. Vamos resetar, né? Para ninguém usar. Muito importante essa informação. String que não pode ser passada. Perfeito? Eu mostrei aqui para te mostrar aqui. Então, vamos para o valor de quinta. E agora, acabei. Com o meu problema. Do maluco aqui ficar fazendo cinco lives por semana. E agendar tudo junto. E começar. Nossa senhora. Foi... Ah, não. Vamos arrumar um jeito aí. Porque... Não está dando. Certo? Pessoal, é isso. Espero que eu sou... Que agenda mais de duas... Se eu agendar uma live só. Eu venho aqui no default. String key. E vamos que vamos. Posso criar aqui mais uma. Live do pedal. Live... Sei lá. Do evento equestre. Live do... Sei lá. De qualquer coisa que você... Identifique. Então, aqui eu tenho seis strings diferentes. Não sei se tem limite novamente. É uma coisa se testar. Mas pelo menos... Cinco. Já arrumei meu problema. Não vou precisar... De nenhuma dificuldade. Tá certo? É isso. Vamos colocar aqui certinho. Live de canta-feira. É isso, pessoal. Espero que ajude vocês que estão fazendo muitas lives. Agendando muitas lives. E não passem pelos problemas que eu tive. Perfeito? É isso aí. Valeu. Oi. Muito obrigado por eu ter assistido o vídeo até o final. Eu queria... Deixar as minhas últimas recomendações aqui. Aproveita. Nós temos nossos patrocinadores aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Confere lá se você tem... Precisando de algum serviço ou produto que eles... Comercializam. Digam que viu no conteúdo animal. A gente agradece. Depois confere nosso canal aqui. Youtube.com.br Conteúdo animal. Aqui o nosso banner. São dos assuntos que a gente... Aborda no canal, né? Um deles. A maioria deles, né? O Shortcut. O Equilox. Trava. Gameplays, né? De Android e de Atari. Os passeios de bicicleta. Que a gente chama de pedais. Gosto muito de cavalos. E mostro os eventos que eu participo. As minhas aulas de equitação. E também mostro eventos sobre... Assim, de feiras e competições. De animais de estimação. Nós temos vídeos todos os dias. De segunda a sexta. Oito horas da manhã. É uma gameplay. Às vinte horas. Oito horas da noite. É uma... É um vídeo tutorial. Perfeito? Então... E aos finais de semana, se a chuva permitir, nós temos passeios de bicicleta, as mostras paisais, por onde eu passo. Perfeito? Aproveita aqui. Aqui nosso banner aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu comentário, sugestão de temas, dúvidas que esse vídeo... Que não funcionasse por esse vídeo, deixe aqui embaixo que eu respondo a todo mundo. Compartilhe com os amigos. Nos grupos de WhatsApp. Da família, dos amigos. Aqui, ó. Dê like, dislike. Né? Você gostou desse vídeo? Foi útil? Resolveu o seu problema? Mostrou o lugar bonito? Aproveita aqui. Dá uma gorjeta para a gente via Pix, que é o meu CPF 26302775850. Nós temos uma empresa de hospedagem e desenvolvimento de websites. Conteúdoanimal.com.br barra sites. Confere se você ainda não tem e está querendo ter. Ou você já tem e está pagando muito na hospedagem. Ou se você tem, mas acha que precisa de uma revitalização. Nós também fazemos isso. Para você que já é inscrito no meu canal. Dá uma conferida lá no clube de membros. Né? Tem algumas... Assim, alguns adicionais. Né? Confere lá um plano que te interessa. Para nos ajudar financeiramente a manter esse canal. Aqui, visitando pelo site, ó. Nós temos nossos vídeos. Perfeito. Então, aqui... É uma variedade enorme de assuntos. Por isso que a gente veio aqui, ó. Nas playlists. A gente criou playlists. Então, estão separados aqui os vídeos por assunto. Ah, Canva, Unipido de Inverno, Rádio GPS, WinSCP, MySquad, Second Life, Farm Simulator, Tecnologia... Ah, TooBuddy, Bing, Google, Twitter... Gente, a gente tem muito assunto. A maioria deles sobre tecnologia. Nós temos uma... Onde tem tudo, né? Bom, eu queria agradecer ao visit. Espero que o meu vídeo seja útil. Nós temos aqui a comunidade também. Onde a gente faz os anúncios, né? Por exemplo, a gente... Na sexta-feira ou no sábado. A gente aqui, ó... Mostra... Quais são as... Gameplays da manhã. E a gente mostra aqui quais são os vídeos tutoriais. E você já... Pode ir lá e... Colocar para relembrar, para vocês assistirem... Os vídeos que te interessam. Então, aqui é a nossa forma de comunicação. Perfeito? Nós também temos canais... Secundários aqui, ó. Os meus passeios de bicicleta. Wikilocks, Trave... Que são aplicativos para gravar seu treino outdoor. No meu caso, pedalar, né? Mas pode ser... Corrida, natação... Também esporte de inverno. Skate cross country. Tem... Vários de escalada. Rapel. O software de edição de vídeo. Shotcut. Sobre YouTube. E sobre o WhatsApp. O que a gente faz? A gente tem bastante vídeo. A gente posta todos os dias. Então, a gente tem... Vídeos... Já produzidos... Mais ou menos... Para os próximos seis meses. Então, o que a gente faz? Se você procurar aqui, ó... Nosso... Procurar o assunto aqui. Ah, você não achou? Se for sobre esses seis assuntos aqui... Pode ser que eu já tenha postado. Porque eu posto aqui nesses... Seis... Canais de... Nicho, né? Que a gente chama. Canais só sobre esse assunto. Pode ser que ele esteja aqui. Ah, estava com uma dúvida no Wikilocks. Só que eu não achei aqui no canal principal. Procura aqui. Pode ser que eu já tenha postado. Mas aí... Nesse canal secundário. E em breve. Daqui a alguns meses. Vai no... Canal principal. Então, já tira a dúvida aqui. Se você não achar em nenhum dos... Sete canais. Deixe um comentário. Estão mostrando aqui, ó... Nosso canal. Youtube.com.br Conteúdo animal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Porque aqui a gente tem vídeo pra caramba. Dois por dia. Né? Valeu. E até o próximo vídeo. Fui.